...para o julgamento de dois guardas municipais acusados de participar de muito determinado que havia na região. A movimentação mudou a rotina da cidade, porque já é um fato de exagência. Desde quarta-feira, parte da rua que dá acesso ao fórum está impensada. A segurança do crédito foi reforçada. Um guarda municipal de amparo e outros de São Antônio de Costa são acusados de formação de quadrilha e da morte de Adriano Alves da Costa em fevereiro de 2012. Eles foram presos no meio de todos. Outro guarda municipal e um policial civil ainda aguardam o desorganismo. Ontem, a parte de Céu começaram a ser interrogado. O caso já é considerado um dos mais complexos da história de amparo. Eu trabalho aqui há 22 anos e desde que eu trabalho aqui é um caso que é tanto tempo que eu vi.